6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, inquérito concluído, mulher assassinada em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, foi vítima de uma morte brutal e por motivo torpe, o suspeito de enforcar a vítima com a roupa íntima dela, está preso. Um homem de 24 anos corre o risco de ficar tetraplégico, ele foi baleado em uma praça no bairro Veneza 2, em Patinga. Durante o ataque, o tiro atingiu o pescoço e o projétil parou em uma vértebra. Corpo de mineiro vítima de confronto entre cartéis pertencentes ao narcotraficantes do México é exumado em uma cidade do leste mineiro. A amostra de DNA de parentes será comparada com a do corpo para confirmação genética. Agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.